Tu és fiel nas Tuas promessas E eu creio a Deus Porque só Tu és fiel Deus fez promessas pra mim E muitas delas já se cumprirão Passe o tempo que passar Mas tudo se cumprirá No tempo dEle Ele é o Deus do impossível E o nada tudo pode fazer Nele vou esperar Sim, vou esperar Eu sei Nas Suas promessas Vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim Eu não vou desistir Não vou Vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim Eu não vou desistir Não é o homem Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Não é o homem Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Vou até o fim Não vou desistir Vou até o fim Vou até o fim Aleluia Irmada estou em Suas promessas Nas promessas Nas promessas que Deus fez pra mim Me tirou Me tirou do deserto Me exaltou no tempo certo Mais uma vez Mais uma vez Vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim Eu não vou desistir Não vou Vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim Eu não vou desistir Não é o homem Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Não é o homem Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Vou até o fim Não é o homem Vó, vou até o fim Vó, vou até o fim Não é o homem Eu não vou Vou seguir, não vou desistir Vou até o fim, vou até o fim Não vou desistir, não vou desistir Vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim A sua presença muda o ambiente É muito poder, é muita unção É fogo, é glória e maravilhas Que acontecem na congregação Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar Este lugar E no meio do fogo meu Jesus está Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar Este lugar Uma nuvem de fogo cercando este lugar A igreja é o verdadeiro avivamento Uma nuvem de glória enche a igreja É a presença de Jesus no templo 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 O tempo de cantar chegou 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 O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Tu passaste por lutas e provas Mas tua vitória Jesus assinou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Tu passaste por lutas e provas Mas tua vitória Jesus assinou É por isso que dou glória, dou glória, dou glória Pois tua vitória e a minha vitória Jesus assinou, assinou É por isso que eu dou glória Pois tua vitória e a minha vitória Jesus assinou O inimigo por terra caiu Foi Jesus quem venceu É por isso que eu dou glória Dou glória, dou glória, dou glória Só Deus O inimigo por terra caiu É por isso que eu dou glória Dou glória, dou glória, dou glória Só Deus O meu Deus não falha não O meu Deus é provedor É o Senhor dos exércitos O Deus do impossível, o grande eu sou O meu Deus não falha não O meu Deus é provedor É o Senhor dos exércitos O Deus do impossível, o grande eu sou O tempo de cantar chegou Glória As lágrimas que você chorou Diante de Deus não foram em vão Foram colocadas em taças de ouro E levadas diante do farão As lágrimas que você chorou Diante de Deus não foram em vão Foram colocadas em taças de ouro Em taças de ouro Em taças de ouro E levadas diante do farão É por isso que eu dou glória Dou glória, dou glória, dou glória Dou glória, dou glória Dou glória, dou glória A minha vitória É tua vitória Jesus assinou Assinou É por isso que eu dou glória Eu dou glória, dou glória, dou glória Dou glória, dou glória Dou glória, dou glória A minha vitória É tua vitória É tua vitória Jesus assinou O tempo de cantar chegou 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 Passar-se como Deus A nossa tua vitória Jesus assinou Vai subindo devagar Devagar até o céu Nos lavar regras Saudade Eu tenho na lembrança Daqueles que partiram pra se arrasar Esta partida fez sofrer meu coração O grande amor tinha por vocês, irmãos Mas o Senhor levou para si E só restou pra mim Saudade O poder de Deus invade O poder de Deus invade A igreja e os obreiros Os obreiros Até a criança chora Criança chora Diante do Deus verdadeiro Quando eu ouço este hino Meu coração chora Meu coração chora De saudade De saudade Mais um dia vou revelos Mais um dia vou revelos Ao lado de Jesus Com certeza Com certeza O grupo lavaredas Vai subindo devagar 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 Até o céu Até o céu De saudade Com o céu Com os seus instrumentos Na igreja Tocavam Belos hinos a Deus Entoavam E a glória de Deus Caia E todos os irmãos Sentiam Alegria O poder de Deus O poder de Deus invade O poder de Deus invade A igreja e os obreiros Os obreiros Os obreiros Até a criança chora Criança chora Criança chora Diante do Deus verdadeiro Quando ouço este hino Meu coração chora Meu coração chora De saudade de vocês Mais um dia vou revê-los Mais um dia vou revê-los Ao lado de Jesus Com certeza O grupo Lavaredas Ao lado de Jesus O grupo Lavaredas Ao lado de Jesus O grupo Lavaredas Já subiram para o céu Saudades O grupo Lavaredas Sim, vai, com o poder de Jeová Vai tremer, vai tremer este lugar Sim, vai, com o poder de Jeová Com o poder de Jeová Vai tremer Com o poder de Jeová Vai tremer Com o poder de Jeová Vai tremer este lugar Com o poder de Jeová Vai tremer Com o poder de Jeová Vai tremer Com o poder de Jeová Vai tremer este lugar Quero ver o céu se abrindo, o fogo caindo, o salvo sentindo que o Espírito Santo age neste lugar Crente sendo batizado, também renovado, com muita omissão Não há quem resista à presença do varão Não há quem resista à presença do varão Eu quero ser de poder, eu quero ser de poder Aqui neste lugar Eu quero ser de poder Aqui neste lugar Eu quero ser de poder Aqui neste lugar Vai tremer, vai tremer este lugar Sim vai, com o poder de Jeová Vai tremer, vai tremer este lugar Sim vai, com o poder de Jeová Com o poder de Jeová Vai tremer, com o poder de Jeová Vai tremer, com o poder de Jeová Vai tremer este lugar Com o poder de Jeová Vai tremer, com o poder de Jeová Vai tremer, com o poder de Jeová Vai tremer este lugar Quero me envolver na glória, receber vitória de Jeová E o Espírito Santo, a ti neste lugar Crente saltando no fogo, acente descendo na congregação Não há quem resista a presença do varão Não há quem resista a presença do varão Eu quero ser de poder, eu quero ser de poder Aqui neste lugar Eu quero ser de poder Aqui neste lugar Eu quero ser de poder Aqui neste lugar Vai tremer, este lugar Vai tremer, vai tremer Este lugar vai tremer Vai tremer Este lugar vai tremer Vai tremer, este lugar vai tremer Como eu acho lindo, quem honra seu pai Como eu acho lindo, acho lindo demais Um pai que abraça o seu filho Um filho que abraça o seu pai Ter um amigo pra conversar Um ombro amigo pra chorar É lindo demais É lindo ver pai e filho sorrindo Como eu acho lindo, quem honra seu pai Como eu acho lindo, acho lindo demais Um pai que aconselha o seu filho Corrige quando é preciso Que perdoa e sabe amar Destrua o caminho que deve andar É lindo demais É lindo ver filho e pai servindo ao Deus vivo Um pai atencioso Que abençoa os filhos seus Um pai honrado, abençoado por Deus Eu sou um filho da vida e pai É lindo demais É lindo demais É lindo demais Quem honra o seu pai É lindo demais Quem honra o seu pai É lindo demais Por ti eu chorei Por ti eu sofri Por ti eu julgado E tu não quisestes meu fim Por ti eles pregaram Meus pés, minhas mãos Por ti eu fui insultado Para te dar salvação Mas como eu te amo Por ti minha vida é fé Se estiveres cansado Eu te aliviarei Veja com os olhos da fé As marcas da cruz Sou teu Deus Eu sou Jesus Veja com os olhos da fé As marcas da cruz Sou teu Deus Eu sou Jesus Por ti eu fui humilhado Por ti o cálice bebi Por ti suportei todas as dores Por ti, só por ti Por ti Me sepultaram Mas a morte venci Breve virei lá das nuvens Pra buscar os que creram Pra buscar os que creram em mim Pra buscar os que creram em mim Sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Deus Eu sou Jesus Veja com os olhos da fé As marcas da cruz Sou teu Deus Eu sou Jesus Sou teu Deus Sou Deus Sou Jesus Sou Jesus 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 Pela fé posso ver, posso sentir Um grande anjo aqui perto de mim É um mensageiro que veio lá do céu Me olha e também me diz assim Vim ver os crentes que estão glorificando Vim ver os crentes cantando hinos e louvores Vim ver os crentes ajoelhados e suplicando Vim ver os crentes que servem com amor Vim ver os crentes que consagram em jejum Vim ver os crentes que obedecem ao Senhor Vim ver os crentes que deixaram vaidade Vim ver os crentes que vivem em temor O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Em suas mãos Taça-se ouro lá do céu Venho buscar e levar suas orações O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Em suas mãos Taça-se ouro lá do céu Venho buscar e levar suas orações Pela fé posso ver, posso sentir Um resplendor se apoderou de mim Uma voz com grande autoridade Olha pra igreja e também me diz assim Vim ver os crentes Que não mentem nem das fêmulas Vim ver os crentes Que não difamam seu irmão Vim ver os crentes Que deixaram tudo a mim esconder Vim ver os crentes Vim ver os crentes Que esperam a grande ceia Vim ver os crentes Esperando Jesus voltar Vim ver os crentes Que consagram suas vidas Vim ver os crentes Que vão no céu morar O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Tem suas mãos Taças de ouro lá do céu Venho buscar e levar suas orações O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Tem suas mãos Taças de ouro lá do céu Venho buscar e levar suas orações Venho buscar e levar suas orações Venho buscar e levar suas orações Jerusalém 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 Cidade de Deus Jerusalém Jerusalém Onde vou habitar Jerusalém 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 Onde só há luz Jerusalém Jerusalém Onde rei Jesus Jerusalém 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 Cidade de ouro De jaspe São os muros teus Jerusalém 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 Cidade almejada Que está preparada Para os filhos de Deus Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém De perna são tuas portas Jerusalém, Jerusalém De cristal são os rios teus Jerusalém, Jerusalém Onde está o Senhor? Jerusalém, Jerusalém Onde há paz e amor? Jerusalém, Jerusalém Cidade de ouro De jaspe são os muros teus Jerusalém, Jerusalém Cidade almejada Que está preparada Para os filhos de Deus Jerusalém Cidade de Deus Jerusalém 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 Você ouviu a pregação E até agora Não aceitou O evangelho De Jesus Cristo Você ouviu E desprezou O convite Que a ti Que a ti fizemos Para aceitar Jesus Como salvador Prefere o mundo Prefere o mundo E disse não E continua Sendo um pecador A igreja A igreja A igreja Da tua rua Dela O dia Vai sentir Saudades A igreja Ficou vazia E os crentes Glória Para a eternidade Ainda é tempo Te arrepende Hoje é dia Dia de salvação Deixe o mundo E o pecado Abra agora O teu coração Jesus te ama Também te chama Vem receber O teu perdão Não fique aqui Triste chorando Vá com os salvos Morar em si De né A igreja A igreja Da tua rua A igreja ada Dela aonde A igreja Ficou vazia E os crentes flora Para a eternidade A igrejinha que muitas vezes Aqui foi apedrejada Aqueles sinos cantados alegres Por alguém foram decorados Será tarde para repetir Aqueles versos sempre rimados Os crentes já foram embora A borda da graça já está fechada A igrejinha da tua rua Dela um dia vai sentir saudades A igrejinha ficou vazia E os crentes flora Para a eternidade Adeus Adeus Igrejinha Adeus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto